Fala meu nobre, tranquilo, nos últimos dias eu fui surpreendido do mais completo nada com uma caixa gigantesca da Baseus E nessa caixa gigantesca da Baseus, os caras mandaram pra gente o Bowie E8 Que é uma espécie de Airpods Pro bem fofinha da Baseus Mas sinceramente, o que mais me chamou a atenção não foi esse fone minúsculo da Baseus Mas sim a AK-47 que os caras mandaram pra gente Cara, eu sempre vi esse tipo de luminária naquelas casas de rico e eu nunca pude ter uma Até que do nada, finalmente, a nossa hora chegou É um produto retrátil muito incrível e que vai ser o tema do nosso vídeo de hoje Miau Ei você, parado, as tripas ou like? Um dos dois, você vai ter que deixar Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã O meu nome é Matheus Alves, dono do Youngwag Tech e seja bem-vindo para mais um vídeo O vídeo de hoje é sobre a nova Baseus Desk Lamp Com design todo em alumínio, com uma bateria de 2200 mAh e três cores diferentes A Baseus Desk Lamp é o meu rifle de precisão A minha AK-47, a minha carabina do vídeo de hoje Que é uma lâmpada portátil Onde mesmo sem fios, você consegue ter uma iluminação profissional A Desk Lamp da Baseus tem só dois botões Um deles fica aqui na parte superior, junto do sensor de luminosidade E no momento que você passa o dedo pela primeira vez Você tem um branco bem forte Você passa pela segunda vez, você tem um amarelo bem clarinho E você passa pela terceira vez E você tem um laranja, que é a minha cor favorita dessa lâmpada Em relação ao brilho e a potência dessa lâmpada Você tem duas saídas diferentes A primeira é usar o brilho automático Onde basicamente, através do sensor de luminosidade Que fica nessa parte aqui, do lado do primeiro botão que a gente falou Ele vai detectar automaticamente a iluminação do seu ambiente E vai ver se você vai precisar de mais luz ou menos luz Entretanto, pra você poupar energia e poupar dor de cabeça É bem simples Você pode optar por manter o seu dedo pressionado nesse botão aqui Se a sua luz fica mais forte Ou se você mantém o dedo pressionado, ela fica menos forte Por incrível que pareça, ela ainda tá ligada Mas tá ligada meio fraquinha Será que um sensor de luminosidade Se você pode só botar o seu dedo aqui Pra deixar com mais ou menos brilho? Convenhamos A parte crucial pra você conseguir utilizar isso daqui Além de pôr no seu escritório É usar ela como um softbox Você tem várias cores diferentes E você tem um brilho muito forte Que se você deixa no seu rosto Olha só a iluminação do vídeo Como fica diferente Oi meu chapa Além do design todo em metal escovado Muito bonito Da bateria de 2200 mAh E das três cores diferentes que a gente tem nessa lâmpada Ela ainda tem um ponto muito interessante Que é o fato de acompanhar um cabo Pra você fazer o carregamento da bateria dela Nesse momento você deve estar muito puto Nossa, uma bateria recarregável É meio óbvio que ela tem que acompanhar um cabo de carregamento Mas o que acontece nesse caso É que a Baseus ao invés de fazer só um cabo de carregamento Ela botou um cabo aqui Que suporta transferência de dados E que suporta carregamento rápido, irmão Então por incrível que pareça Você consegue usar o cabo da lâmpada No seu celular Um cabinho insano Com uma saída Type-C Que vai te ajudar muito Dentro da caixa gigantesca dela Além dos clássicos manuais de instrução Os caras mandam quatro adesivinhos Muito fofos, cara Olha só essa parada aqui, irmão A sua lâmpada vem numa subcaixinha muito bonita Completamente repleta de isopor pra proteção Graças a saída Type-C insana que a nossa Smart Light tem Você consegue utilizar a danada pra dupla função A função de iluminar E a função de carregar a bateria dela de 2200 mAh E sinceramente isso daqui é muito importante Porque é mais que um presente É mais que só uma lâmpada que vai ficar no meu cenário Isso daqui vai aumentar a iluminação dos nossos vídeos Consequentemente vai melhorar a qualidade da iluminação Já que caso vocês não saibam A minha iluminação é o flash de um monte de celular E agora finalmente vai ser uma lâmpada profissional Que a gente vai conseguir utilizar de softbox, irmão Vai bem Só depois dos 100 mil inscritos que o cara foi tomar softbox Esse é acomodado, hein E cara, no momento que essa caixa gigante chegou Eu fiquei completamente sem entender Afinal ela veio toda envelopada, muito bonita E o tamanho me assustou porque eu não sabia que era uma lâmpada Eu sabia que o fone tava confirmado Mas a lâmpada pra mim foi novidade Por isso a demora e todo estresse pra conseguir abrir essa caixa E curiosamente essa lâmpada é muito mais econômica do que as que eu uso no meu dia a dia Afinal, desde o dia que ela chegou Os 2.200 mAh de bateria ainda não descarregaram Vou deixar ela ligada fora da tomada por muito tempo, cara Muito tempo Nem sinal da danada começar a se peidar Pra você que é uma garotinha do TikTok que sonha em ficar famosa E não quer dar 400 reais numa softbox Ou 300 reais num wing light Essa lâmpada da Baseus é mil vezes superior Vai por mim Ou você que é um advogado e que é uma lâmpada chique pra deixar no seu escritório Pra conseguir atender com aquele conforto dos seus clientes ricos Essa lâmpada da Baseus é insana, amigos E insana Eu gostei muito do presente Eu fiquei muito lisonjeado Até porque se você conhece esse canal Você sabe que a gente não tem muita grana, infelizmente Muitas vezes falta o básico Então a ideia de ter uma lâmpada desse nível Se eu precisasse comprar com meu dinheiro Nunca ia acontecer Nunca Será que ela custa uma média de 220 reais Eu não acho tão caro assim Ao menos se eu tivesse podre de rico ou cagando dinheiro Mas mesmo assim é um baita produto, cara Baita produto Que vai conseguir me ajudar muito na iluminação dos meus vídeos E vai poder te ajudar também Se você tiver interesse Os links vão estar na descrição Basicamente esse foi o vídeo de hoje Eu espero do fundo do meu coração Que isso tenha sido minimamente útil pra você, irmão Toca aqui Ei Toca aqui Tchau Tchau Tchau